Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal, furtos em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda a gente cala lá, Palestina, Shangri-La Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar Em todas as mesas, pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção Tem um verdadeiro amor para quando você for Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai gente Aonde a areia vai-se, onde a areia não tem um rumo Na varanda, quem descansa pelo horizonte deitar no chão Lá o mundo tem razão, terra de heróis, bares de mãe Paraíso se mudou para lá, por cima das casas calma Frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar Em todas as mesas, pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa 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 Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voar Vem andar e voar Vem andar e voar Vem andar e voar